Essa irmã de preto, a tua velha está chorando, essa mãe aí, a segunda pessoa, a tua vida está, estou a ver ataques de feriçaria, contra ti, ataques, de noite a irmã não dorme, barulho lá no teto da tua casa, no teto. Sim, acontece. E, às vezes a cabeça começa a fazer parece que está a girar assim. É verdade. E tem um problema no pescoço. Uma dor que não passa no teu pescoço. E tem um espírito de pobreza que não quer te ver a ter nada na vida. É verdade. Inclusive eu vi a irmã aqui com um desejo até a ver se guardava dinheiro, queria comprar um carro, 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 carro de marca Toyota, branco, 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 um carro, carro. É verdade, pai. Faço um negócio, trabalho, mas as coisas não andam. Os teus negócios vão começar a crescer. E a irmã vai prosperar. E a tua vida vai me dar a partir de hoje. Mas agora eu sei, é só preocupação, eu sei. É que quando eu fui para a tua casa agora, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu abri a porta do Espírito, entrei lá para olhar para ti. E cheguei lá e vi uma coisa tipo sofá assim, mas meio tipo vermelho assim. E eu cheguei lá, eu vi a irmã sentada ali em casa. Quando eu estava sentada, eu comecei a orar por ti. Eu orava por ti no Espírito. Eu estava muito preocupada. Por quê? Porque eu estava à espera de ver se o teu marido iria voltar para casa. Só que quando eu estou a ver ali, estou a ver que está a passar um dia, dois dias, três dias. Ele não está a voltar para casa. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho assim ao lado, estou a ver o teu marido amarrado numa árvore por um demônio. Estou a ver um homem a vir. Quando eu olho para aquele homem, eu pergunto, quem é esse homem? Deus me disse, esse homem não é o marido dela. Mas é um demônio que quer trazer para ela não ter marido. Ela só ter amigos, 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 amigos. E não um marido. Só viver, só, mas não ter marido. O meu marido já trabalha em Guilherme, mas voltou ao mês passado. Mas agora ele está a voltar, porque está a passar mal de coluna. Ele não está bem. Ele trabalha lá fora já desde 2011. Agora, perceba que quando eu desistiu a ver ele, ele é amarrado. Longe de ti. E ao mesmo tempo, eu devo trazer um outro homem, como se fosse amigo. Nós já estávamos a ver há muito tempo. Só tenho uma filha com 24 anos, mas não consigo conceber, porque tive duas gravidez fora do outro. Então, cortaram-me as trompas. Cortaram-me as trompas. Quando eu orar por ti hoje, vamos colocar no Espírito novas trompas. Obrigado, Pai. Jesus vai te libertar hoje. A irmã vai receber novas trompas e vai conceber de novo. Um rapaz, está bem? Ele vai ter um canção. Obrigado, Pai. Se você não quiser, vamos salandar. Eu desamaro teu marido daquela árvore espiritual na cristã. Obrigado, Pai. Depois da oração, a irmã vai adverter novas trompas e vai conceber. Obrigado, Pai. Vamos nós mais para o céu. 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 E agora eu estava a ver uma curandeira a tentar dar medicamentos à irmã. Não vá mais os curandeiros. Tudo que é de curandeiros está queimado. Vai, está ali.